Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Temos excelentes notícias no que se refere à reforma da Previdência. O relatório da reforma da Previdência foi apresentado com mudanças notadamente no que se refere ao benefício de prestação continuada. É isto que vamos tratar nesta apresentação. Preste atenção nos esclarecimentos, bem como antes de iniciarmos as explicações, lhes convido a se inscreverem neste canal, ativar o sininho e compartilhar este vídeo em todas as suas redes sociais. Preste atenção nas informações. O presidente do Senado recebeu o relatório do senador Tasso Gerensati sobre a reforma da Previdência. Apenas para rememorarmos, trata-se da proposta de emenda à Constituição, PEC 6, de 2019. Ele apresentou novas fontes de arrecadação para sustentar a Previdência Social, ou seja, novas fontes de custeio do sistema e sugeriu a inclusão dos estados e municípios na reforma da Previdência. Apenas para lembrarmos, os estados e os municípios haviam ficado de fora de acordo com o texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Entretanto, agora com a nova sugestão do senador Tasso Gerensati, que é o relator da proposta no Senado, ele sugeriu que seja incluído os estados e municípios por meio de uma PEC paralela. Ou seja, além da PEC 6 de 2019, haverá outra PEC a fim de incluir estados e municípios na reforma da Previdência Social. Vamos acompanhar as principais mudanças sugeridas pelo senador Tasso Gerensati. Ele retirou alguns dispositivos, parte do texto de artigos, incisos e parágrafos da proposta que veio da Câmara dos Deputados, principalmente em relação às aposentadorias rurais, aqui nós temos pessoas que de fato precisam de uma atenção maior, que são os trabalhadores rurais e o benefício de prestação continuada. Mais uma vez, pessoas que necessitam de uma atenção especial por parte dos nossos políticos, tendo em vista que estamos falando de trabalhadores rurais, pessoas pobres e deficientes, no caso dos dois benefícios aqui apresentados, tanto a aposentadoria rural, quanto o benefício de prestação continuada. Vejamos, em relação a isto, o relator da proposta no Senado retirou a parte relativa ao benefício de prestação continuada, que permitia reduzir a concessão de novos benefícios de prestação continuada. Esta parte veio aprovada da Câmara dos Deputados, entretanto, com a sugestão do senador Tasso Gerensati, isto não será mais permitido. Ou seja, a redução de concessão de novos benefícios para as pessoas que mais necessitam desta espécie de assistência social. Retirou ainda a parte que tornava mais dura a aposentadoria especial de trabalhadores expostos a agentes nocivos à sua saúde. Evidente, né pessoal, esses trabalhadores que já trabalham em locais insalubres, expostos a agentes nocivos à sua saúde, não pode ter aqui uma dificuldade, um endurecimento das regras, a fim de que possam acessar a aposentadoria com certa margem de diferença em relação aos demais trabalhadores. Exatamente pela situação peculiar, pela situação diferenciada em que exercem as suas atividades durante a sua vida laboral. E, portanto, deve sim ter um tratamento diferenciado. Na chamada PEC paralela, que é a sugestão do relator para incluir os estados e municípios, o relator fez ajustes na reforma que veio pronta da Câmara dos Deputados, no sentido de que nenhum pensionista terá renda menor que um salário mínimo. O texto que veio da Câmara dos Deputados permitia que ocorresse. Assim, não é permitido, de acordo com o texto expresso da Constituição, que nenhum beneficiário ou pensionista receba valor inferior, menor que um salário mínimo nacional. E é exatamente isso que o relator está fazendo por meio da PEC paralela. Outra mudança importante diz respeito ao aumento no valor a ser recebido por pensionistas com filhos menores de idade. Esta é uma parte muito importante a ser considerada, tendo em vista o texto que veio aprovado da Câmara dos Deputados. Outra mudança significativa diz respeito ao aumento em, no mínimo, 10% no valor da aposentadoria por incapacidade em caso de acidente de trabalho. O que é que o relator está sugerindo em seu texto final? Ora, todas as vezes que for concedido o benefício de aposentadoria por incapacidade, e esta incapacidade do trabalhador seja proveniente de acidente do trabalho, o valor deste benefício deve ter um acréscimo, um aumento de 10% no mínimo. É o ideal? Evidentemente que não. Entretanto, já é uma sensibilidade por parte dos senadores. Importante destacar esta alteração a ser aplicada no caso de concessão da aposentadoria por incapacidade proveniente de acidente do trabalho. Outra informação que merece destaque e foi apresentada no texto final do relatório é a manutenção da contribuição mínima de 15 anos para homens e mulheres. Os senhores se recordam que o texto aprovado na Câmara dos Deputados previa contribuição mínima de 20 anos. Entretanto, no Senado, a contribuição mínima foi mantida como é o texto da norma em vigor atualmente, ou seja, de 15 anos de contribuição como tempo mínimo, tanto para homens e mulheres a fim de que possam acessar o benefício de aposentadoria. E este tempo de contribuição mínima deve ser aplicado para quem já está no mercado de trabalho, ou seja, para os trabalhadores atuais e para quem vier a ingressar no mercado de trabalho. Informação importante que merece ser repercutida aqui em nosso canal. Essas informações estão no texto final do relatório a ser votado no Senado Federal. Estamos atentos às informações a serem publicadas pelo Senado. E tão logo tem a mudança no texto a ser promulgado, nós, evidentemente, as repercutiremos aqui no canal de imediato. Daí a importância de você estar inscrito neste canal, com o sininho devidamente ativado, a fim de que você seja notificado tão logo publiquemos novos vídeos. Igualmente, eu recomendo que você compartilhe este vídeo em suas redes sociais, a fim de que consigamos atingir o maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço para vocês, deixa o seu like e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.